Na manhã de ontem, um novo e infeliz episódio tomou conta da Casa de Leis do município de Cacoal. Desta vez, a confusão foi entre os vereadores Paulinho do Cinema, do PSB, e Rogerinho Chagas, do MDB, que também são candidatos à reeleição. De acordo com as informações apuradas, o fato ocorreu durante uma reunião das comissões, oportunidade em que os vereadores apresentam os projetos que serão votados na sessão seguinte, aberto ao público. A discussão começou quando o vereador Rogerinho apresentou um projeto para a criação de um local específico para que os amantes do som automotivo pratiquem seus eventos em Cacoal. Paulinho do Cinema foi contra a iniciativa. É um projeto que hoje, no momento, eu sou contra. O projeto precisa ser estudado, visto, revisto, conversado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tem que ter uma audiência pública. Tem que fazer alguma coisa bem feita, onde não seja ninguém prejudicado. Conversado com polícia militar, com polícia civil. Não é assim, você fazer um espaço, doar um terreno para as pessoas fazerem festa. Não é isso. Tem que ter responsabilidade. Não sou contra a juventude, não sou contra nada. Eu sou a favor da responsabilidade. Você entendeu? E aí, pelo fato de eu dizer que, no momento, eu era contra, a assessora estava me gravando, uma pessoa que eu até admirava bastante, gostava bem. E, me gravando, eu não tenho outra explicação. A pessoa só pode te gravar só para te prejudicar. Porque, se não for, ela fala, olha, eu vou gravar, entendeu? Então, só pode querer me prejudicar. E aí, eu tirei satisfação, porque eu sou assim, eu sou muito tranquilo, mas eu também não tenho sangue de barata. E aí, quando eu cheguei, a gente começou a discutir, e o vereador Newton, né, entrou no meio, o Rogério tirou um canivete e disse que era para me furar, né? De acordo com Paulinho, o pior só não aconteceu, porque o vereador Newton interviu na situação. Depois, Paulinho procurou a delegacia e registrou ocorrência contra o vereador Rogerinho, pois temia pela própria vida. Essa não é a primeira vez em que as confusões envolvendo o vereador Rogerinho viram casos de polícia. Em junho do ano passado, ele jogou café quente no pescoço do vereador Jabá Moreira, hoje candidato a prefeito do município, depois de uma discussão também na Câmara Municipal. Fui agredido, tanto pelo vereador, como com o irmão dele, né, que me pegaram de uma forma até, diria, como covarde, ali próximo ao café e o bebedouro da Câmara, e onde o vereador, o presidente da Câmara, Coraz, estava saindo e voltou com o vereador Rogério também, foi onde o vereador Rogério passou por trás do irmão e já começou a definir soco, né, não conseguiu, ainda conseguiu me defender, e só o que eu fiz foi me defender. Eu vou também passar pelo corpo de elite ali, que eu tive algumas pancadas nas costas, que eu fiz para me defender. Eu estou preocupado porque eu prezo pela minha vida, mas ninguém vai me intimidar para parar de fazer o que eu estou fazendo, não. No início deste ano, agrediu o vereador Castelinho, também exaltado. Mas eu fico preocupado, né, café na cara do jabá, tapa na mão do castelo, hoje puxa canivete para mim, você entendeu? Aí vai vir com a conversinha, eu já estou até cansado disso, de que nunca fez nada, é praticamente um santo. E eu, né, sou uma pessoa que você acompanha, a Câmara Municipal, sou tranquilo para lidar. Mas assim, vai chegando a hora que você vai cansando. A minha questão aqui é que a minha integridade física seja garantida, que ninguém vai cuidar dos meus filhos. Agora, a tristeza é muito grande, eu acho que não precisava disso. Me gravar, me gravar, que molecagem, que coisa mais idiota. Acabamos de sair da delegacia de polícia, onde conversamos com o Paulinho do Cinema, e agora vamos até o gabinete do vereador, para saber qual vai ser a explicação dele. Está aqui, ó, gabinete do vereador Rogerinho. Com licença, pessoal. O vereador Rogerinho se encontra? Sim, sim, foi isso para contar. Beleza, com licença. Bom dia. Bom dia, vereador. Oi, meu amigo. Você está na paz? Vereador, a gente queria dar uma palavrinha para o senhor, se não for incomodar o seu momento. Então, eu vou direto ao ponto, vereador. Aconteceu uma situação agora há pouco, onde o vereador Paulinho do Cinema procurou a delegacia. Ele relatou, estava em uma reunião das comissões, comentou esse que alguém estava gravando ele, ele foi tirar a satisfação, e foi relatado que o senhor puxou uma arma branca para ele. Procede essa informação? Só um minuto, eu vou tirar a máscara, se não a voz sai meia embargada. O vereador Paulinho do Cinema, ele deveria fazer cinema, ele não deveria ser só o dono do cinema, ele deveria atuar, entendeu? Eu, no cinema também, porque, vocês podem reparar, muitas das vezes ele chora naquela tribuna, então eu tenho medo desse tipo de gente. Eu entrei na reunião das comissões, apresentando esse projeto aqui de lei, esse projeto, ele vem beneficiar as pessoas do som automotivo, aqueles jovens que gostam de exibir o seu som automotivo, e essa lei também ajuda os comerciantes de som automotivo. Eu sou um amante do som automotivo, essa lei é criando um espaço alternativo para nossos jovens, aonde a polícia militar vai estar acompanhando, então a polícia militar não vai poder prender o som do nosso jovem. Quando o Paulinho viu esse projeto meu, ele olhou assim e falou assim, eu sou contra isso. Nem leu o projeto. Falei, Paulinho, leu o projeto primeiro, leu o projeto, aí ele leu, tal, tal, é, mas eu vou votar contra. É, não, pode ser que eu possa dar uma melhoradinha nele, posso votar favorável, vou pedir vista. Pegou o projeto, botou debaixo do sovaco, e saiu da sala. A assessora do Paulinho deve ter plantado alguma mentira para ele, e assim, porque eu mandei a Mariana gravar, a minha assessora, gravar a fala, falei em alto e em bom som, não mandei gravar escondido, porque toda sessão de reunião ali é gravada. E ele voltou muito bravo, ele voltou bravo, caçando briga comigo e caçando briga com a Mariana, inclusive querendo me embater. Ele queria me embater ali, e as pessoas seguraram ele. E eu fiquei espantado, porque eu nunca vi o Paulinho alterado desse tanto, entendeu? O homem é comédia, o homem chora na tribuna, o homem, tudo ele se emociona. Ele voltou bravo igual uma onça, moço, querendo bater em mim. Mas é esse negócio de puxar a canivete, isso aí é coisa da cabeça dele, porque ele é artista mesmo de cinema. Até chegou na delegacia, algumas testemunhas que relataram essa situação, e disse que viu o senhor puxando realmente essa faca. Então, eles devem ter alguma imagem puxando a faca, aí eles vão apresentar lá para o delegado de plantão. Procuramos Valdomiro Corá, presidente da casa, para questionar sobre as providências adotadas. Ele disse que ainda não tinha ciência da situação, e que deve se reunir com os outros 11 vereadores, para a partir de aí, tomar alguma decisão. Valdomiro Corá.